Olá a todos meu nome é Michele e eu sou do canal tecendo sonhos com arte e hoje eu vou começar mais um vlog de produção gente eu confesso eu tava morrendo de saudade de fazer esse modelo fiz muito 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 esse modelo ano passado até o começo do ano eu fiz assim gente demais extraordinariamente demais até engasguei gente porque que eu parei de fazer por causa desse bonito aqui gente eu tô um ano sem vermelho aí eu encontrei dois vermelhos comprei de uma marca que eu não conheço então eu vou fazer o teste aí se ele passar pelo teste gente eu mostro a marca dele certinho tá bom e eu vou começar a fazer crochê tô rezando para ele passar pelo teste porque eu tô morrendo de saudade é um tapete clássico pelas cores vocês já sabem né o tapete melancia mas eu gosto de fazer um tapete melancia gente bem fechadinho porque isso agrega muito valor a minha peça assim é um modelo que eu faço fechadinho com aplicações que um tapete pequenininho eu vendo por mais de 50 reais então para mim compensa muito mas muito mesmo e se vocês gostarem gente é só escrever aqui embaixo que vocês querem vídeo aula que eu estou com planejamento de fazer vídeo aula e colocar vídeo aula extra de segunda a sexta-feira vídeos normais vlogs e fazer um sábado ou domingo com vídeo extra de vídeo aula tá bom então vamos lá que eu quero mostrar para vocês se vocês gostarem da aqui embaixo um ok hashtag eu quero que eu vou fazer tá bom lembrando que vocês já quiseram aquele da da corujinha e eu vou fazer para vocês então no máximo daqui uma semana já está no ar então vamos lá que eu mostrar para vocês as outras cores bom aqui eu tenho um cru número oito que eu vou utilizar aqui eu tenho um rosa número 8 e um melancia gente eu sempre fiz com melancia mas o último que eu fiz foi com rosa e ficou tão lindo com rosa que eu vou fazer dessa vez com rosa eu trouxe melancia aqui só para representar que às vezes vocês não tem um rosa tem um melancia eu sempre usei melancia ficou lindo mas a última vez eu fiz com um rosa ficou tão charmoso que o melancia tá aqui mesmo só para mostrar para vocês que eu não vou utilizar vou até tirar daqui então vou fazer de rosa verde bandeira gente eu não sei na cidade de vocês deixa eu baixar aqui para mostrar mais de pertinho aí mas aqui também o verde bandeira deu uma grande falta agora eu já tenho aqui no estoque já tá à venda também o barbante verde bandeira mas teve assim um período ficou muito escasso verde marrom né pelo menos para mim aqui na minha região no estado de são paulo agora eu já tenho já tô até vendendo ele graças a deus mas o vermelho ainda está escasso para mim eu não consigo ter vermelho em grande escala para revenda mas vamos lá que eu quero mostrar para vocês mais uma coisinha aqui bom gente aqui eu também vendo olha pacotinho de pérola esse pacotinho de pérola tem 15 gramas ele é número quatro e eu cobro três e cinquenta gente 15 gramas fala nossa só 15 gramas gente olha só quanto que dá 15 gramas vai ter um que um 6 7 dedal aqui dentro ai caiu é bastante pérola olha só quanta que vem então eu vou abrir esse pacote aqui para vocês verem que eu mal vou mexer nele gente desculpa o cachorro latindo tá bom e eu vou mostrar como que eu faço para colocar essa pérola aqui por conta dessa pérola agrega bastante valor no preço final do tapete tá bom é um detalhe assim muito especial que as clientes adoram dá um trabalho dá um trabalho mas a gente cobre por esse trabalho aqui também tá bom então olha aqui tá o tanto de barbante que eu tenho cru provavelmente vai sobrar um monte né porque cru é só uma carreirinha e vamos ver quantos tapetinhos eu vou conseguir fazer para mostrar para vocês porque eu tô gravando esse vídeo aqui gente é sete horas da noite mas é sete horas de uma segunda-feira tá bom acabei de gravar terminar um vlog para vocês que vai ao ar na terça né então eu vou ter terça-feira inteira espero eu que tenha terça-feira inteira e um pedacinho da noite para mim começar porque o primeiro eu vou testar esse bonito aqui então eu vou fazer quatro horas de teste ou seja 7 8 9 10 11 horas da noite gente então provavelmente eu vou voltar aqui com vocês 11 horas da noite para mostrar o teste aí sim eu vou começar a crochetar deveria ter feito esse teste antes mas eu não pensei a cabecinha que falhou como que eu vou fazer esse teste gente eu vou abrir esse barbante vou cortar dois pedaços de fio dele vou enrolar com o cru aí numa bacia eu vou colocar detergente neutro e na outra bacia eu vou colocar sabão em pó que muita gente lava das duas formas tá bom vou deixar de molho quatro horas o certo não é deixar tapete de molho mas eu vou deixar porque eu quero ver a a resistência deste barbante aqui aí depois eu mostro para vocês tá bom então daqui a quatro horas eu volto para mostrar o resultado e vamos ver acho que eu vou crochetar não gente que vai tá tarde em acho que vou crochetar é amanhã então deixa eu fazer aqui a experiência e já volto então minha experiência é essa gente coloquei o detergente não era o neutro é aquele clean sabe claro que aquele transparente branco e aqui é o sabão em pó mesmo também coloquei bastante sabão em pó então olha só agora são 6 e 32 toda que a quatro horas vou voltar aqui com vocês ó deu uma boa enrolada aqui vou deixar essa linha aqui dentro tá bom aí daqui quatro horas a gente volta juntas aqui para ver o que que aconteceu nesse soltou tinta não meu problema gente não é soltar tinta na água o meu problema é soltar tinta na água e sem manchar o outro barbante porque tem alguns barbante que solta um pouquinho de tinta na água normal mas não mancha nada então se acontecer isso beleza tá ok agora se manchar aí outra história então vou deixar eles aqui eu não dá nem para ver aqui não sei se vai dar para ver se ele mancha a água ou não né mas se não manchar o barbante cru para mim tá ótimo liberada para fazer o meu crochê então vou colocar despertador aqui daqui quatro horas eu volto com vocês para gente ver o que que aconteceu aqui aí eu mostro a marca que eu tô utilizando tá bom então até daqui quatro horas bom pessoal voltei aqui depois de quatro horas olha só agora são 10 e 25 e vamos ver o que que aconteceu com o barbante bom aqui aqui tinha detergente detergente eu tô vendo que a água tá levemente avermelhada mas vamos ver agora e se passou a cor ou não passou a cor e segura pra mim gente desculpa sem querer o dedo na câmera ó eu olhando aqui ó passou mas passou muito muito pouquinho se vocês conseguem ver pela câmera tô vendo por aqui gente mas passou assim levemente mas também ficaram quatro horas de molho pra mim foi muito poucos aqui depois se esfregar eu acredito que sai tipo assim você tá lavando na máquina ele sai aqui realmente eu coloquei entrelaçado mas olha tá vendo não dá nem pra ver eu olhando aqui tô vendo mas muito pouquinho mesmo como ficou paradinho entrelaçado né por isso que soltou essa tinta agora esse daqui gente tá bem mais forte né deixa eu ver aqui ó gente já no ó não soltou nem a tinta eu fazendo assim na minha mão tirando e nem no barbante já no omo não soltou cor alguma no sabão em pó né não soltou cor alguma deixa eu enxaguar aqui o fio ó ó esse daqui a gente ficou branquinho no sabão em pó não teve nenhuma interferência deixa eu dar uma esfregadinha nesse branco como se fosse né a gente lavando normal pra ver se sai olha gente tem aqui ó gente muito 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 leve eu esfregando assim ó já saiu então pra mim tá super aprovado então vou mostrar pra vocês a marca que é ó pra mim gente total segurança eu faço sem medo algum de manchar pelo menos este aqui que eu testei deixando 4 horas no detergente 4 horas no sabão em pó então peraí que agora eu vou pegar lá pra vocês verem a marca que é bom pessoal essa marca que eu testei é barbante colorido rufio especial vermelho o código é 307 numeração 6 veio 610 metros e o tex dele é 885,60 bom eu nunca tinha utilizado gente a espessura dele é como se fosse o apolo quem já fez forcher com o apolo da círculo pra mim é a mesma espessura tá bom ele não é aquele 6 grosso é um 6 um pouco mais fino mas é um fino assim que nem a apolo não é aquele bem fininho que parece número 4 não então é realmente o barbante número 6 né e ele é bem macio eu gostei de trabalhar com ele nunca tinha trabalhado mas tá ó super aprovado mas agora tá muito tarde pra mim começar a fazer crochê gente então eu vou fazer crochê só amanhã aí eu venho mostrar aqui pra vocês tá bom então deixa eu colocar aqui os barbantinho pra vocês verem ó esse daqui foi com o homo e esse daqui ó foi com detergente colocar bem de pertinho olha pra vocês verem tá bom então é isso esse foi o teste eu vou continuar aqui fazendo aí depois gente amanhã eu começo a fazer crochê e mostro pra vocês tá bom ele prontinho eu pegando é um fio também muito macio viu ó deixa eu mostrar pra vocês é um fio bem macio então é isso gente boa noite eu vou continuar esse vlog depois com vocês tá bom amanhã eu continuo ó ele não solta tinta ó temos que quando a gente faz assim ó ele solta um tinta ó tá vendo esse aqui ó ele não solta tinta alguma geralmente quando a gente compra que nem calça jeans e tudo mais é pra dar novo tingimento né a gente faz assim ó solta tinta esse aqui não solta então super aprovado gente então boa noite mas já já volto com vocês tá bom pra continuar o vlog eu fazendo o crochêzinho do nosso tapetinho melancia então até já bom pessoal já fiz toda a minha parte vermelha olha só que lindo que ele tá gente então como vocês puderam ver ele é todo fechado e tem esses detalhes aqui ó nessas nervurinhas que faz toda a diferença pra nossa peça olha só que lindo tanto aqui na lateral quanto no centro ó eu passando a mão dá até pra vocês verem né olha só que lindo isso aqui gente faz todo um detalhe fica muito bonito então no vermelho eu fiz uma duas três quatro cinco seis sete oito e nove dez carreiras na cor vermelha então agora eu vou entrar com o meu rosa e vou fazer duas carreirinhas na cor rosa aí quando acabar eu volto aqui pra vocês verem como que está ficando tá bom ele fica num tamanho assim bem grandinho viu aquele tamanho excelente que as clientes tanto amam então vou passar duas carreirinhas do rosa aí eu volto aqui pra vocês verem a diferença que deu de uma cor para a outra bom pessoal eu falei pra vocês que eu ia mostrar depois que eu passasse o rosa né mas aí tava na hora do almoço a panela de pressão ligada eu não fiz o vídeo agora já é mais a tarde então vou mostrar pra vocês como que ficou meu tapetinho tá bom ele já está quase pronto peço desculpa mas eu fui fazendo crochê então olha só que lindo que ele ficou aqui tá com rosa o cru e o verde gente não tá bem na tonalidade certa porque esse é um verde bandeira aqui tá um verde mais escuro na filmagem mas dá pra vocês terem uma noção de como ele ficou lindo a gente tá muito mais lindo pessoalmente do que assim filmando então vamos lá vou contar as carreiras agora aqui tem uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez carreiras do vermelho um dois do rosa um do cru e esse aqui gente é o biquinho o nosso biquinho de tapete hashtag um aqui eu fiz ele com uma duas três carreirinhas é um tapete e eu fiz apenas de ponto fechado olha só que lindo só que ele ainda não está pronto porque eu vou ainda colocar pérola deixa eu mostrar a pérola para vocês eu vou abrir esse pacotinho aqui de pérola gente é uma pérola bem pequenininha olha só a pérola número quatro ai agora tá focando gente é uma pérola número quatro olha só que linda e como que eu vou colocar essa pérola nesse tapete aqui bom gente isso mesmo costurando eu tenho aqui linha vermelha vou pegar uma agulha e vou costurar algumas pérolas no meu tapete para dar um charme todo especial então assim que ele estiver prontinho eu venho aqui mostrar para vocês pesando medida tudo certinho tá bom então vou costurar para terminar ele aí depois eu volto com ele prontinho lembrando se vocês quiserem vídeo aula é só comentar aqui embaixo eu quero vídeo aula tá bom eu já tenho um tapete na frente que eu vou fazer que é de corujinha se vocês quiserem esse daqui também vou fazer vídeo aula é um tapetinho assim bem fechadinho e por isso gente aqui para mim ele sai muito bem por ele ser bem fechadinho tenho clientes que amam esse modelo de tapete tá bom então deixa eu costurar para vocês verem que lindo que fica essas mini pérolas no tapete é um detalhe assim é a cereja do bolo como dizem então deixa eu costurar já volto aqui com vocês mostrando como que ele ficou tá bom bom pessoal vocês vão ver um tom diferente de tapete porque agora está de noite e eu queria gravar para vocês para o vídeo de amanhã ao ar certinho na hora certa tá bom então deixa eu mostrar para vocês como que ficou o tapete olha só que gracinha então como eu mostrei o pacote de pérola mal foi pérola gente mal utilizei daria para fazer muitos tapetes com esse joguinho e aqui ó eu costurei tá vendo uma a uma eu fui costurando olha só estão todas aqui ó pregadinha as pérolas bem firme então aqui elas então ficou assim meu tapete olha só gente como ele fica diferente eu vou tirar uma foto melhor mais iluminada porque esse vermelho gente ele é bem mais escuro ele tá um tomate aqui não sei um laranja uma cor estranha gente não é essa cor tá bom aquela cor de antes que eu mostrei para vocês mas olha com os detalhes nas pérolas a gente fica muito muito lindo agora eu vou medir e vou pesar bom então coloquei minha fita olha bem certinho aqui no final então o meu tapete gente ficou certinho com 80 cm agora vamos medir aqui a largura ele não ficou assim tão largo gente então olha ele tá certinho aqui aqui na ponta e foi até 48 cm ou seja é um tamanho excelente naquele tapete muito grande mas também não é que esse tapete tão assim pequenininho né agora vamos dobrar ele aqui né para a gente poder colocar na balança e ver quanto que ele ficou pesando bom então o tapete gente ficou com 385 gramas ou seja ele é um tapete fechado não ficou tão pesado um tamanho excelente e eu vendo ele por no mínimo 50 reais então gente para mim compensa muito é um tapete bem detalhado assim bem rico mesmo em detalhes você olha assim ele inteiro tem detalhe olha tem nervurinha aqui ele tem ponto em relevo ele tem pérola tá vendo cada pontinho cada carreira é bem detalhada e é um tapete liso muita gente gosta de tapete assim ó lisinho sem flor sem nada que não há risco de tropeçar então foi esse meu vídeo de hoje se vocês gostaram comenta aqui embaixo se vocês querem vídeo aula que eu vou fazer vídeo aula provavelmente semana que vem se vocês quiserem tá bom então muito obrigada que me acompanhou até aqui e não se esqueçam se inscrevam no canal curte comenta compartilha isso ajuda muito nosso vídeo a crescer o nosso canal a e não se inscreveram no canal para crescer bom então é um beijão a todos e tchau 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 bom 1 b o o o o o o